Oi gente, tudo bem com vocês? Olha o que que eu trouxe hoje. Uma polenta mineira. Gente, olha isso. Olha o angozinho mineiro, né? Olha só que delícia, gente. Olha isso, a delícia. Tudo de bom, olha. Gente, essa receitinha é muito fácil de fazer, muito simples, muito gostosa. E eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. Que vocês continuem aí curtindo os meus vídeos. E vamos, gente, fazer essa delícia. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Vai lá, dê o seu joinha, porque toda semana tem uma receitinha deliciosa aqui no canal. E vamos lá fazer essa polenta. Pra fazer essa polenta, gente, eu vou usar aqui a meio quilo de carne moída. Eu vou usar uma cebola grande. Eu vou usar um pouquinho de pimentão também. Vou usar cebolinha. Vou usar meia xícara aqui, ó, de fubá. Vou usar seis dentes de alho, colorau. Um cubinho de caldo de galinha. Um sazon. E vou usar aqui também o molho de tomate. Panela aqui, eu vou colocar um pouquinho de óleo. Vou colocar aqui, ó, seis dentes de alho, tempero caseiro, mais o sal. Vou dar uma refogada nesse ali. Uma dourada nesse aqui, nesse temperinho. Vou só dar uma douradinha. Vou colocar aqui, ó, minha carne moída, leitinho. Vou dar uma refogada nesse temperinho moída aqui. Eu vou deixar aqui tudo um minutinho refogado. Gente, eu já deixei cinco minutinhos dando uma refogada. Agora eu vou colocar o sazon, tá? Um sazon. Vou colocar a cebola e o pimeitão. Essa polenta mineira é uma delícia. Hum, é tudo de bom. Vocês vão apaixonar. Eu vou deixar dando uma refogadinha aqui pra mochar a cebola. Uns dois minutinhos. Eu vou colocar o molho de tomate aqui, ó. E vou colocar mais ou menos a metade do sachê. Vou colocar o molho. Vou colocar também, ó, meia colher de açúcar. Esse açúcar é pra tirar o aço do molho. Eu vou deixar dando uma refogadinha aqui por dois minutinhos. O molho já tá pronto, ó. Agora eu vou desligar ele aqui e vou reservar ele aqui, ó. Agora eu vou fazer o hambúrguer. Aqui eu vou colocar minha outra panela aqui, ó. Vou ligar o meu fúrguer aqui. Aqui eu vou colocar minha xícara de fubá. Hoje, pra fazer esse angu, eu quero ele não muito mole, nem muito duro. Quem gosta de angu mais durinho, você coloca mais fubá. Como eu quero ele mais cremoso, eu não vou colocar muito fubá, não. Se precisar, aqui eu coloco. Agora eu vou ficar mexendo aqui até ele engrossar. Vou colocar agora o caldo de galinha, ó. Um cubinho. Tem gente que não gosta de fazer o angu. Tem gente que gosta de fazer o angu sem tempero. Eu gosto de colocar só um cubo de caldo de galinha. E eu vou colocar também, gente, mais uma xícara de fubá, ó. Acho que ficou pela quantidade de água. Eu tô fazendo uma quantidade bem boa. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Porque eu quero essa polenta bem cremosa. E vou ficar mexendo aqui até engrossar. Gente, aqui, ó. Agora começou a engrossar. Aqui, tá vendo? Olha como fica a consistência. Agora começou a ferver aqui. Eu vou abaixar o fogo. Vou tirar a colher aqui. Vou abaixar o fogo aqui. E vou tampar. E vou deixar cozinhando aqui por cinco minutinhos. Aqui, ó. Abaixei o fogo. Tampa e deixo cozinhando. Gente, aqui, ó. Já deixei oito minutinhos cozinhando bem. Agora eu desliguei. Eu tenho que tomar cuidado porque pula muito. Já tirei aqui. Agora eu vou deixar dando uma esfriada. Pra me tá passando pra travessa. Vou deixar uns dois minutinhos esfriando. Gente, agora eu vou colocar aqui, ó. Nessa travessa. Olha só. Vou colocar o angu aqui. Ficar só um pouquinho. Olha isso, gente. E agora eu vou colocar o molho. Olha só, gente. Essa delícia. É tudo de bom, gente. Olha só. Olha essa gostosura. Colocar muito nós vamos derramar. Vou colocar aqui, gente. Também a cebolinha. Olha só. Olha essa gostosura, gente. Olha isso. Pô, gente. Chegamos na melhor hora, né? De comer essa polenta. Vamos ver se ficou bom? Vou colocar meu pratinho aqui. Vou colocar um pouquinho aqui. Hum, a cara tá boa, hein? Olha só. Gente, isso aqui é tudo de bom, gente. Uma delícia. Vamos lá ver se tá bom? Vamos conferir? Vem comigo. Hum, olha só, gente. É tudo de bom, gente. Uma delícia. O anguzinho é bom em tudo, né, gente? E com essa carne moída aqui, com esse molhozinho ficou top. Muito bom. E se você gostou dessa receitinha, olha o canal, se inscreva. Eu sou Joinha, compartilha os vídeos e até a próxima receitinha. Tchau, tchau.